E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir rapaziada, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Um corte e eu vou lá e faço outro Tá ligado pro som? Que rimando agora pro brilho cê toma um coro Ou na verdade do coro você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes então chamei aqui de soro Chama de zoro, chama de zoro Pena que aqui se fica no passado Cê tá estacionado, nesse caso você não é zoro É zorro, puta de um MC mascarado Ah, só me mano que eu sou ligeiro E não adianta acostumar todo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de que eu sou um barbeiro É a time elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo o soro sou espadachim Mas cê morreu pra minha espada assim Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado Faço um versado quebrado É o tubarão, cês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Apede a sua aprofinação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Eu morri pra sua rima, não Mano, você não é campeão Você tá ligado, mano? Me tocou de pau pra mim Você é o revela, você quer se titular Será o que multisilábica? Você quer me ensinar? Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma, camarada Que agora eu não puxilo Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada, aqui eu vou rimando Cê já tá ligado que você é baba-ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Tubarão, tubarão, brilho espanta Tá ligado que cê vira janta Rima não é só qualquer que espanta Eu dou tiro porque nega espantam Tá ligado, ele matou até o Barreto Só que rimando, eu trouxe a minha aliança Você matou o meu irmão Me prepara que hoje é noite de cobrança Então calma, que eu já rimo Nego, eu jingo Eu te mato Tubarão, na sessão Ele não rima, é um artefato Mas agora não veio do gueto Tá ligado que o brilho se espanca Porque hoje eu sou tubarão preto Porque eu não ligo pra brancas Não liga pra brancas Mas num papo reto De um lado um artefato De outro um arquiteto Porque o talento você não tem Na batalha só fala o que convém Você falou que é noite de cobrança Mas não devo nada pra ninguém Então não vai ser você quem vai quebrar Mas você sabe que eu não me frustro A todo custo Você não pode cobrar algo que foi justo Eu escrevi metáforas de um gold Porque eu faço fábulas de hoje Você falou que é espadachim E eu sou Sabus, Sabus, Amor Mochi É você, Sabus, Amor Mochi Só que rimando você tá quebrado Enquanto o meu som é alto Sabus, Sabus, é monchiado Tá ligado o que eu tô fazendo E meu bom é o aconselho Sabus, Amor Mochi Eu sou o cara da neve Amigo dele se olha no espelho Vem lá no espelho Até a coisa fica séria E de tanto olhar no espelho O reflexo virou matéria E agora tu pede pra mim Adianta eu falo pros senhores Pra só quando o meu quarto tava cheio de espelho Tinha um quarto cheio de vencedores Um quarto cheio de vencedores Só que rimando já se retire Se você ganhar a batalha A premiação é um kit Da ele pro Amiri Tá ligado, camarada Que minha rima agora é dialeta Ele ganha com a rima do Amiri Te acertei porque a mira tá certa Ele falou que a mira tá certa Só que você tá de brincadeira Eu ganho com a rima da Amiri Já que você ganhou a sua Usada a minha vida inteira Então estamos kits Mas agora você sabe Não vai ter luxúria Eu já aprendi muitas batalhas Então hoje vai ser o meu dia de injúria Sem maldade Hoje na atividade Nem que você vai se fuder Porque o Brenos aqui Veio rima e Eu não vim mandar clichê Ele falou que eu mando A rima dele Sem maldade vai se fuder Se eu mandassem a rima que você Eu mando Eu ia tá na mesma merda que você Rapaziada, estejam atentos Eu tenho uma merda financeira E em reconhecimento Eu posso manter tanto dinheiro Seguidores e vizinhos Mas pergunta pros MC Quem é um dos melhores do Brasil O que é um dos melhores do Brasil? Daquele jeito Mano, hoje você conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado meu parceiro? Eu adianto Matou a rainha do Tchulala Na sua improvisação E agora você conhece o rei da ressurreição Ressurreição, perra nenhuma Você vai perder pra mim Tudo e se acostuma Porque esse clima Te falta qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas De felicidade Ei, meu primeiro ano rosa Você sabe muito bem Mano, você não me troza Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão Dois filhos educados É a bolinha de campeão Ei, meu primeiro ano rosa Comecei e solta alentim Você sabe que quando eu limpo Manda pra alentim Cabeça de baixo Pode esquecer Você solta puto Porque a Levis Pega mais mina que você Ei, meu primeiro ano rosa Sabe muito bem Que essa fita vai comprar Mano, você não honra no punk Conhece o seu azul E você deixou numa bolsa de sangue Ei, sabe que sua casa cai É isso mesmo Você aprende hoje com o papai Relaxa Você sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio 3, 2, 1 Rima Oh, oh Falou aqui Só rima o patifaria Essas suas rimas aí Qualquer patifaria Mas tá tudo bem Se ligado que nega eu vou Grande não vou Seu miro é poupou Agora meu mano eu vou te ensinando A fazer flow Qualquer patifaria Rima avançada Ele mandou poesia Desculpa, amigo Cê não se compare Nem na sua modália Cê é melhor Trocadilho Eu sou mais jafari Então rima por ele Qual é a sua rima de canção infantil Cê acha que avança? Não, Ana Rosa Só esse infantil me cansa Aê Cê tá de brincadeira Faço R.A.P Porque o jafari Eu já aposentei Adivinho O próximo é você Não faz o que eu faço Eu faço o que eu faço Eu faço o que eu faço Eu faço o que eu faço Em mim sim Vou jama com o jafari E eu vou mandar R.A.P Até porque o jafari Dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso Você tá panguando Sua mentalidade é burra Prepotente Achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois me acima Que é clichê Ultrapassado toma um surro Olha que jima foda R.A.P Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende Que eu mando R.A.P Minha capacidade Independente da idade Eu sou mais homem que você O nível aumento Mais homem do que eu Fala isso Para os dois filhos Que eu sustento Faz muito tempo otário Que eu ando por essas ruas E corte isso é noite Num beat de trap E eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença Dos homens e do menino Num ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na base do bater Que esse moleque é doutrino Faça o alemada Eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino Mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse Joga dinheiro no lixo É na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem É um capricho Eu caprichei Em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos Né mano É quando ele fazia barulho E o Breno Gritando e decorando É o J.P. rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de flow Chamaram essa dupla De que que cê tá falando Eu não sei Mas eu nem fico surpreendo Ele te ensinou E eu te ensinei É dupla leve Contra dupla peso Percebi que o Tá apagado Mas aqui esse fósforo Tá aceso Tá fudido Eu sou o quilos mortais Mas sou a levada Acima do peso Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Eu corto feito um canivete Trabal a batalha Agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos Flow é 777 Vó 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 Só que agora eu posso saber Sabe mano Isso tá dentro do plano Você falou Que cassino De você Nós tá rindo Porque infelizmente Cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se fodendo Você tá enfeitando Eu não vou apostar do ano Vó Vó Você tá entendendo Providação Eu dou um pau É nessas duas cultão Vou mostrar pra você Que tem a nova direção Vó 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 É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é o que to caçando Incelente carai Incelente carai Pô, 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 pô Cê volta pra casa aí, é bolado Volta pra casa aí, é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente você sai amassado Hoje vai ser difícil, chama o Elta de jurado, mas cê fica... Cê tá ligado, nego, vou ser um zé É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha Pacô, 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 cala tua boca, calma mano que é minha vez Cê já tá ligado, nego, agora vai virar freguês O Newby colocou o Oclean, vai dançar que nem tem polho E por quê? Não quer olhar no olho Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente a sua rima me irrita Não é com o cabelo azul que cê se tornou com a dividida Calma, nego, sua guima é escrita Cê já tá ligado, eu jogue a causa do seu fim Certeza mesmo que cê é o mais forte, zayajin Decorada, agora foi o queixo, o rubro e o queixada É muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia É, vou esticar, porque sua rima é feia Você não compete, falou que é 777 Mas para vocês, sem isso, eu fui o meia, meia, meia Caramba, é o golão, tá? Cê tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo só em geração Vai, agora é a vez do meu irmão, então Te amassar em exclusão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me cara com esse olho Quem vai na cabeça dos outros se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorel, o JBL Leblon Eu sou Leblon, realmente porque na praia você faz um som E eu nunca erra o dom, eu tive que parar pra você ser o rei do flow Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora Mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence a minha trajetória Não é somente aquele que vence, é como o suspense E essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria, se não fosse eu e os meus cria Quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia Isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio e de pódio eu trouxe sentimento É, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei 100% Pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui E é por isso que eu respeito Nego, eu tô vendo na frente um MC Você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade Sabe o seu legado, ele tem nome E espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado, hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara meio profano Criatura matando o criador Várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço, no mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente, o centro pro paraíso Eu fiz ao contrário, é desnecessário Mas cê sabe que agora eu passo o carro Fiz história fora, você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha se já comprou seu terceiro carro Eu não sei, mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas, minha vitória demora Igual o tremo do bom sucesso Cê tá me entendendo, é tão regresso E é por isso, nego, que rimas eu trouxe excesso Cê tá ligado, eu trouxe a levada Pode rimar mais fora Porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada, mas eu vejo dores Você realmente tá travada Igual o tremo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um tremo de quatro flores, caralho Cê sabe que eu vim tombar Guarulhos, ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itacoa Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim Nego, eu grito que eu sou de Itacoa E Guarulhos grita onde que pertence a mim Você tá me entendendo, é desse jeito E é por isso, nego, que eu tô no microfone Cê saiu para rimar, outro lado era um menino Agora que você voltou, sou sujeito homem Cê é sujeito homem, esse sujeito some Por isso eu paro e penso Não, mano, eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha caixa Onde cê tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso, mas cê tá afoito Rimo pra desgraça Essa punch é graça O campo do Jota Eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer, eu vou ter critério Vai tá os mamonas, vai tá o JP E o Rafa Moreira, você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores do Brasil Que você arranca rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que me aqui não é verdadeira O Jota, morto, com valor assassinas E um barretto vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira É por isso que agora manda, eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Solta a roda e vem, porra Isso é rima O beat acabou Pode... Aê, segura o beat Ele acabou A gente fez história assim e não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023 presenciou meu bom sucesso Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei e travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É, eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que cê quer tomar O Barreto encarnou aqui com bica Eu vou matar o sonho do beat do banho de chuva Mas quem tira a sua vida é o demônio da névoa oculta Então se prepara Hoje o tempo vai fechar Já que a tempestade acabou de chegar Zabu zabamba Hoje agora eu te falo meu mano Que o sangue é vermelho Eu sou Raku Fui treinado por você Te mostro o seu inimigo Quando faço espelho de gelo Por isso agora meu mano Isso daqui é uma gang Ali fora tem um banho de chuva Que um banho de rima No palco um banho de sangue Entendi Só que eu sou bem mais diferente Realmente teu banho de sangue É da Dutra que tá na minha frente Você disse que faz espelho de gelo Sinceramente você é ruim Eu sou ioga, cavaleiro de gelo Não tem gelo porque ele vem de mim Demorou, você é um cavaleiro de gelo Só que não tem como você me matar Porque eu tenho alma brindada Como se eu fosse o site CA Você é usado usar momoshi Usar a nebo pra se esgueirar Já eu sou Naruto O meu estilo ninja Tô na sua frente Eu quero ver pegar Tudo bem Mas eu tô na trajetória Na casa de espelho Eu sou reflexo da vitória Pois tenho atitude Fiz o melhor que um put E pra cada Raku Naruto no modo Kyuubi Naruto no modo Kyuubi, mano Mas agora eu não tô sozinho E pra cada Naruto Naruto no modo Kyuubi Desassem com espinhos Eu te mostro a marca da maldição Por isso agora você se fudeu Ai Yoga, quantos pós de diamante Cê cheirou pra se achar melhor que eu? Ai, mas que papo torto Por isso que eu compri o papel Né, pós de diamante Aurora Boreal Sempre que eu tô rimando Cê vê com o céu Ele falou que era o Sanseia Conheci o Seia e era um otário Normalmente ele vem de diamante Seu ouro na lata Só pra um suar Não Você tá perdendo o seu tempo Eu elevo o meu Gui Você é o Yoga Eu sou Shiryu Faço a cachoeira subir Tá entendendo o irmão? Reflexo da vitória Você é o canalha Realmente faz sentido Você tem seu reflexo Na minha medalha Fude a mim Com a mim vocês são piada Sinceramente vocês tomam rajada Vai subir 12 casa Pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são 12 Enquanto nós é espingarda Você esqueceu que a gente é brasileiro? Antes da 12 casa Eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge A minha marca é da promessa Essa maldição não me atinge Mas a maldição é o problema Não é uma maldição dada por paz É dada pelo sistema Esse é o esquema Por isso ouça meu rugido Fui amaldiçoado com rima Fiquei ungindo Eu ouvi o seu rugido Me achei cabuloso Seu rugido pra mim é igual um gatil manhoso Você tem espigada Eu toque Godibre Se quiser lá derruba fogo Mas não funciona com o perda Ele é brasileiro Você é brasileiro Você quer um décimo terceiro Tá pago Eu recebo o salário do coveiro Demorou Você que é o décimo terceiro Pra subir pro topo Desce o legal primeiro Eu desci O mal que te espera Você é ungido Salomão também era Você não tem de minha rima Porque foi ungido por homem E maior por cuncumbina A minha mãe me segurou pelos pés Pode pular agora Eu te explico algo tio Salomão era ungido Aquiles era ungido Um viveu e um morreu Diferença de quem ungiu Que engraçado O tremendo é ironia A diferença do Salomão Era a sabedoria Sinceramente Salomão é sem maldade Olha o yoga Isso que é ouro de verdade Quem compra o tênis é com quebradinha Como eu falei de réplica O Barreto já morreu só na primeira linha Entendeu a distância? É por isso que agora minha rima te mata Eu tô tipo memória do iPhone Eliminando todas as duplicadas Olha que fita Eu comprei marcas tão falsas Mas as marcas do meu coração Eu perdi na primeira linha Ainda tem um carreto todo na minha mão Olha que fita Olha que rima Sabe que eu fiz perfeito Sob filtro Porta suas frases na rima Pra ver se suas frases tem efeito Não, minhas frases não tem efeito As minhas frases fazem você pensar Porque a frase de efeito Nem sempre altera A maneira de rimar É por isso que eu digo Que a primeira linha Se foi, você tomou no cu Tamo aqui no Ana Rosa Quer morrer na linha verde Ou na linha azul E aí uma delas Porque ela não tá na minha veia Então não importa se eu morrer na norte Se eu morrer no Ana Rosa Ou na aldeia Sabe por que que não importa Se eu morro na capela Ou na batida Você pode me jogar no metrô Eu morro aonde eu conheço minha vida Aonde conhece sua vida Nem sempre foi no metrô No metrô percebi Que minha morte tá muito mais próxima De onde eu tô Que num piscar de olhos Se passa o tempo Parar o bigão A vida e a morte Dividem o mesmo espaço No vagão na próxima estação Eu também conheci a morte Dentro do metrô Conheci a vida Conheci uma mina Com a roupa tão linda Que aparenteva ser tão rica Aí eu percebi Que ela não tinha pureza nas palavras E que a mulher que tinha um carrão Era mais pobre Do que o menor que pula com a traca É que as vezes ser rico Não é só portar o seu jaco da Adidas Rico ou pobre Valores e dores Tudo depende das medidas E é por isso que eu digo Que eu falo de amores e dores Jardim das flores Eles podem ter preço Só que nunca vou transferir meus valores Isso é verdade A riqueza sobre a mesa As vezes a pobreza alaga Eu também não tenho as próprias roupas O uso das irmão Por isso que é tão larga Eu não sei se entende essa parada Por isso o tag me é elevada As roupas tão emprestadas Quem dera se as dores forem transferidas Nas quebradas Encontrando o seu nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme a cabana A cabana Por isso que eu não sou bamba No que eu falo Trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando Na selva de pedra É tipo algo como toda jungle Bem-vindo à floresta Realmente a Wakanda é como um laço Acho que o meu reino É como um abraço Eu repito Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino A por ser cruzar seus braços Eu cruzo os braços Te vejo como amigo Eu sou tipo um ator Eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo um ator Porque depois que eu me rio O filme já não faz mais sentido Realmente as vezes o ator tem medo Como armadura do Pantera Absurvo tudo o que recebo Por isso eu faço um filme Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso Se meus olhos tem medo Tem medo Mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator Pode crer Mas realmente quem passa o perigo É o duplê Eu tenho dependência emocional Com uma mina E ela tá aqui O nome dela é batalha de rima Relacionamento abusivo Prepara Porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma folia pra 16 Calma Barreto Cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto Sou bom É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Cusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve Da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe porquê Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tartarô Eu não esqueço Meia rima Eu faço um freestyle E sua aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim, o meio termo humano não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque, mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio Perfeito aqui é mútuo Eu sei de toda a sua caminhada Mas calma porque eu vim te dar uma aula de rima Que é improvisada Hoje acorde Conheci você, mano, pelas rimas Lá do Discord Só que igual quando você rimava Antigamente a cara tá desligada Então liga o microfone Só que é a minha vez de rimar Se você liga vai fazer as dobras Já que eu te dobro no meio Mas eu não sou uma cobra Eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado Se eu tô rastejando Depois vou voar É só pra salvar o gosto do solo sagrado Já você só sabe o gosto da sola Do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os caras que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adiantou você correr Se eu vi o quanto que cê tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Ainda eu tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Eu nunca errei Você sabe Tipo um sábio de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Sim! Uuuuh! Uuuuh! E manda um sobe pro granil guarulhense Uuuu Seu gay youtuber velhice fudu Ya, 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 black Que te bate? Você tá ligado agora? Você se fudeu? Uh, pra que seu sag mal mais aberto? Nesse mais de 100 tá se fudendo Veio de vermelho com seu black Pra tentar ganhar de mim, você é campeão, breru Passa a testa de raro, não comparo Cê tá lindado, cho cho, no frio Até em si Tenta a voz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Cê tá vendo que ele se fudeu? Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe o que? Parece aqui que é um corte, faze, faze, faze Se eu não tivesse mandado Os pobre já não tinha um ataque Só que uma ideia Mano, eu ri bem pra poder, ok? Eu ri bem pra poder, ok? Tudo eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Vem roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Corra! 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 Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pincel é um matiz Quanto é um pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje passa eu já fiz O que você faz eu fiz Inclusive o matiz A batalha da matiz Onde eu comecei E minha vida por um piso Nós dois não toque na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na led Nigo cê não matei um burro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo pro jovem girassom Você ainda é um pequeno troço Porra! O que você tá me entendendo? É desse jeito Que eu matei Eu ensinei Eu ensinei Que eu ensinei Eu te amar quem foi Go replay Eu e o barro Passem de rato Oh! 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 É o que quer! É o que quer! E prova o problema do cara Que acha que rima muito grande o mar Acabo com essa barra Lembro o que você falou Barra de barra de barra Eu sou um pequeno troto Mas vou causar seu sim Pois são os pequenos trotos Que esparram o grande jaque Tem que fingir a mão Abre sua boca rosa Você morre para o Black Mock Pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol Eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema Você vai enriquecer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Vamos até os dois melhores Guarulhos Agora Guarulhos vai ser um reino novo Pode! Você falou que ele é um fiat Mas eu senti é irmão Vem que tricote Estou no atapar que Verso diplomisação De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja É isso rapaziadinha Última batalha aí né Do Barreto vs Dereck É isso rapaziada Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rio meu solo HD Todos os vídeos serão de reação Reagindo a várias batalhas aqui junto com vocês Tamo junto, é nóis Falou! Tchau! 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 Tchau!